Acompanhou essa iniciativa, vamos conferir, Vini, balança aí. A ação aconteceu em um dos principais corredores da cidade, bem aqui na Avenida Augusto Franco, em alusão à Semana do Trânsito, uma parceria da Secretaria de Estado da Saúde com vários órgãos de trânsito. Aqui comigo está o Kelson Rosário, do SAMU, para falar um pouco com a gente como foi que funcionou essa atividade aqui na capital sejipana, Kelson. Exatamente, Vini. Então aqui é uma habilidade educativa, envolvendo todos os órgãos que são envolvidos quando ocorre um acidente de trânsito. Então não mais só o SAMU, temos a CPTRAN, a SMTT, o próprio DETRAN está aqui conosco, em alusão à Semana Nacional de Trânsito, fazendo esse trabalho de conscientização para a população, chamando a atenção, porque isso é a nossa rotina diária. Então a gente tem que chamar a atenção para a população que todos nós somos responsáveis pelo trânsito, não só o motociclista, mas o condutor do veículo normal de passeio, o pedestre, o ciclista. Então todos nós temos que unir forças para que torne esse trânsito mais humano e mais seguro. Inclusive é um transporte dos mais vulneráveis que nós temos no trânsito. Então o motociclista, que é um dos grandes exemplos, das grandes vítimas do trânsito, ele tem que se conscientizar que por ser mais frágil ele tem que redobrar mais atenção e ter mais cuidado para que não se torne estatística. Inclusive também está sendo feita aqui a entrega de vários panfletos, nos sinais, conversando inclusive com os motoristas, com os motociclistas e também com os pedestres, ciclistas que passam aqui pela Reduí. Todo mundo está fazendo parte dessa teia de conscientização. Exatamente. Então é isso que nós temos que dizer, porque eu sou responsável, você é responsável, todos nós temos um papel importante no trânsito. A gente não pode só jogar responsabilidade para os outros. Então os nossos panfletos vêm falando sobre uso de ingestão alcoólica, o desrespeito ao semáforo, através, no caso para os pedestres, através na faixa de pedestre e assim outras mensagens que a gente está passando para a população. Agora para você ver, é uma ação tão importante que sai, que foge aqui da capital sergipana e chega também a outros municípios do estado. Com certeza. Na realidade o estado de Sergipe todo está envolvido nessa semana nacional, de todos os órgãos. Estivemos em Lagarto, em outras cidades, em outros interiores também e aqui na capital e em outros locais também. Começamos semana passada com a simulação o Alenteado Tumias Barreto e vamos seguir assim durante toda a semana. Ou seja, é a semana do trânsito aqui em Aracadil. Com certeza. Olha, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Volto com vocês no ensúdio. Muito obrigado, muito obrigado, querido Vini. Muito obrigado a SAMU, que faz um trabalho sensacional. O SAMU realmente é fantástico em todos os sentidos. É essa prática muito mais rápida, né? Essa mobilidade, essa celeridade toda. Mas eu conversava só rapidamente com uma grande autoridade no trânsito e eu não pedi autorização para ele para comentar. Mas ele me disse até assim, Serginho, sabe o que acontece? Eu lamento até, me sinto até frustrado por saber que a gente acaba despendendo um tempo muito precioso falando da conscientização. Quando há outros aspectos, grandes, grandes aspectos e são detalhes definitivos e decisórios em todo esse processo de trânsito. Mas a gente tem que trabalhar muito conscientização. E aí eu comentava com ele e falava, você tem toda razão. Tem toda razão porque tem que passar pela conscientização. Porque primeiro a origem é essa, é você pensar. Pensa, pensa, pensa. Pensa a respeito do que você pode fazer de melhor, porque somos nós. Eu sempre falo isso. Antes, até fazendo justiça, bem antes dessa campanha, eu dizia aqui para você, gente, o trânsito somos nós. Os trânsitos sou eu, o trânsito é você, somos todos juntos. Então se a gente não tomar essa consciência, se a gente não assumir essa responsabilidade, aí fica complicado demais e outra. Sobra para você, sobra para mim, sobra para todo mundo e as pessoas ao nosso entorno, ao nosso redor, nossa família, inclusive, hein? Presta atenção, a coisa é séria. 12 horas e 17 minutos. Atenção, Maracajú, atenção.